Música Amados irmãos, conheça o projeto Centro de Elevação da Consciência, a primeira cidade-luz do Brasil na Chapada dos Veadeiros, próximo a Brasília, Alto Paraíso. Link estará no primeiro comentário fixado deste vídeo. Segue aí. Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as importantes informações. Aliança da Terra, sintomas da ascensão global elevados. Muito bom. Sabemos que você está sentindo isso. Enquanto entramos em outro fim de semana supergaláctico, A aliança da Terra informa que um nível constante, e sustentado de luz vibracional poderosa e alta, está se dirigindo para a Terra nas últimas duas semanas, e as sementes estrelas da Terra estão trabalhando para integrar esta dose de luz massiva, no sistema de corpo em camadas. Uma região solar muito ativa ficou de frente para a Terra e o Sol desenvolveu um flash, após um outro em direção à Terra. Em apenas 14 dias, a Terra sofreu um flash de classe X, 7 flases de classe M e cerca de 40 flases de classe C. Além de tudo, os ventos solares foram sustentados em velocidades acima de 500 km barra segunda por quase uma semana inteira. Um nível intenso, de grande duração da luz cósmica que a Terra está experimentando, atinge o campo áurico do corpo e as sementes estrelas da Terra, acabam de ser super atingidas por quase duas semanas agora. Relatórios de sintomas de ascensão fortes a nível global, estão em um estado elevado esta noite, e aqui estão os sintomas primários relatados deste último evento de luz. Dor de cabeça quase constante, mesmo enxaqueca. Desidratação acelerada. Pá elevada. Pressão do terceiro olho. Sentido-se espaçado e desorientado. Cansaço. Fraqueza. Dificuldade do sono. Sonhos vívidos. Experimentando uma mudança de realidade visível. Relatos internos entre os membros da Aliança da Terra esta semana, mostram que uma mudança de linha do tempo muito real, ocorreu na hora do eclipse da lua de sangue, e muitas sementes estrelas ao redor do mundo estão comentando sobre isso. Muitos seres de luz ao redor da Terra, estão dizendo que acordaram depois da lua de sangue, e tinham uma consciência alta de que sua linha do tempo tinha mudado de forma positiva. Esses seres de luz se encontraram existindo em uma linha do tempo melhorada, e melhorada literalmente, uma mudança de realidade como esta é exatamente o que acontece quando a luz suficiente entra em um ser, e é assim que estamos nos movendo ainda mais para a quinta dimensão. Os pleiadianos dizem que no ano terrestre de 2022, a ascensão da humanidade se escalou para uma velocidade super alta, e este é de verdade o grande momento em que o planeta inteiro, é movido para a quinta dimensão, o universo com certeza está fazendo a sua parte enviando níveis registrados de luz para a Terra, e esta é a luz que ativa o DNA adormecido, expandindo os níveis de consciência consciente. Muito bom, é muito desafio levar essa quantidade de luz para o sistema do corpo humano, mas é por isso que você veio, você leva esta luz para o seu corpo, você a segura em suas células e a ancora na grade da Terra onde pode ser acessada por todos os outros seres da Terra. Você há compaixão o suficiente para ajudar os outros, você é muito capaz de fazer isso e com certeza é corajoso o suficiente. Nós damos a você grande honra por trazer a luz ao planeta Terra. Durante este tempo energético, certifique-se de estar junto à natureza. Só ingerir alimentos naturais e energéticos. Hidratar-se. Manter um cristal perto, e canalizar esta luz para a Terra. Praticar autocuidado suave. Durma um pouco. Reduz as atividades, até que estes códigos de luz se integrem ao corpo. Uma intensa metamorfose está em andamento agora na Terra, então respire tudo, você vai se sentir super incrível, e será mais avançado e muito mais forte quando for feito, então aguarde até lá. Deus Velocidade Grandes Seres de Luz. Pleiadianos, por Michael Love. Mensagem de Mãe Maria. Amados filhos. Com imensa alegria eu chego ao vossos lares, trago em sua plenitude o amor como fortaleza do seu renascer. Meus filhos amados, a Grande Mãe se manifesta nesse dia, em exaltação mexendo com seu coração, que necessita se sentir aliviado do velho tempo passado. Na certeza dessa mudança, eu trago o seu renascer, um novo começo chamado regeneração. Hoje parece um dia comum, mas não é. Eu invoco seu renascer, trago evidências da criança que chega, sem você perceber, que você nasce novamente e vive seus sonhos na permanência da cinco dimensão. Das grandes esferas, eu chego para vos abençoar e meus filhos amados pela novas terras caminhar, verdejantes campos juntos caminhamos, regressando a vossa verdade, numa conexão divina, a divinda da fonte que tudo a sua divindade se manifesta, meus filhos, numa concordância de felicidade e luz ao retorno da verdade de sua vida. Vossa majestade aos impérios retorna com uma força desigual, uma conexão divina como filhos do próprio Deus em ação, a felicidade é atenta em ver essa manifestação divina acontecer chamado de recomeçar. Eu me manifesto nesse dia, trazendo inúmeras alegrias e as mudanças tão anunciadas e esperadas por todos vós. Salutar aos vindouros dias que chegam e norteiam os períodos chamados saltos quânticos de luz, e a permanência de muitas novidades em seus dias, benditos a todos que acreditaram na mudança desse tempo, baseados na esperança em vossas preces diárias. Em concordância com a nova proposta de reversão, cada qual recebe um presente divino, que fará o milagre em seus dias. Sintam-se abençoados e revigorados ao seu renascimento meus filhos, a glória é do céu e eu lhes entrego e digo-lhes sigam o seu coração. Eu vos amo. Eu vos amo. Eu vos amo, como a grande Mãe Gaia e eu vos abençoo filhos do meu coração. Saudações. Mãe Maria. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz